O que é que você está vendo? Olá galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Temos de volta com vocês com mais um... Jedi Survival. Estamos aqui! Vocês estão vendo aqui? Os dois são os dois. O que é isso? O que é isso? Oh, não. Estou pronto para rodar com isso. Estou pronto para rodar com isso. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não tem que cortar com isso. Não tem que cortar com isso. Vamos lá então a descrição. Vou botar outros... Nós precisamos do YouTube. Vamos separar. Agora vamos separar a descrição do vídeo. Vamos separar o vídeo. Tá bom. Outro abaixo do copo tem v hora. Os dois nos altos são os seus teus. Pralá Ok Um Pralá Eu vou trocar depois a roupa Cara Isso tudo só para vir ali e pegar o O O O O poder está fora. Este lugar deve ter sido abandonado e esquecido. Acho que Zia não esqueceu. Todas as anos depois, ela nunca deixou na missão. Nós não podemos deixar ela. O que é o bicho? Eu acho que essa criatura está trocada. Eu não posso cortar ela a liberdade. Vamos passar por agora. Tá, temos um puzzle ali na frente. Temos um atalho. Temos um atalho. Temos um atalho. Temos um atalho. Apenas o cara está preso por poeira. Então é para cá que a gente vai ter que ir. Está aqui e não pega. Está ficando para o outro lado. Ah, eu caí, não foi do jeito que eu queria Também não I need to center myself Então pra lá a gente só foi até ali e voltou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu saio correndo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí I'm guessing Z might know about this E aí E aí E aí E aí A longa época E aí E aí Não há jeito que estamos chegando com isso ainda de respirar. Por onde que a gente vai? Interessante é o que? O... 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 Ah, podia... Podia tipo tipo assim... Podia recrutar o cara Todos os critérios em torno da aranha estão bem resgatados. Poderia ser a dor no ar. Os patrolios imperial provavelmente não ajudam também. Todos os critérios em torno da aranha estão bem resgatados. Atenção de um antigo. O que é que você tem aqui? Apenas uma mesa de confusão. Apenas uma mesa de confusão. Vamos lá, BD. Vamos lá, BD. Vamos lá, BD. Isso pode ser um problema. Ou talvez pode nos dar uma mão. Eles estão seguindo você. Boa. Vamos lutar juntos. Não é um problema. Como é que eu pego aquele dali? Não é um problema. Defenda-me. Me protege. Me protege. Me protege. Uma doce. E ele o morre em cima do... Olha esses. Ah, cara, o menino que tá lá Pera, deixa eu fazer uma coisa aqui pra mim Ah, cara, a gente tem um jeito de dar pra... Ah, cara, a gente tem um jeito de dar pra... Ah, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, vamos lá Ah, agora sim Ah, cara, que volta que a gente tá dando Ah, legal Isso é mais minha velocidade Ah, zoou Amor, inventário Ah, não Ah, tá aqui, a gente abre aqui, tá A gente liberou aqui A gente liberou aqui Vamos lá Ah, não Deixa eu juntar mais Ah 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 Não Ah 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 . 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 mesela . 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 Não podemos lutar! Vamos tentar nos atingir! Vamos tentar nos atingir! Quanto? Essa estrutura é a Array. Mas o que é? O que você está fazendo aqui? Eu vou te atingir! Apenas uma maneira de descobrir! Vamos olhar! Então, deixa eu mudar aqui! Vamos lá! Solta uma criatura! Isso fez o trigo! Vamos mudar! Aproveita, né? Vamos nos atingir! Vamos lá! Eles estão nos atingindo! Parece que essa coisa estranha por aqui pode levar várias formas! Vamos esperar que essa torre no top do Array tenha algumas respostas! Caraca! Demora tanto tempo para... Caraca! Vamos lá! Eu pensei que eu fosse conseguir subir por aqui! Mas não! Aquele pássaro é nosso! Eu posso! Calça de caçador! Calça... Quero advertir! 은ir! Quero un vistote! They estou fazendo o inimigo! Ah, ah! Estou voltando! Nós vamos proteger você! Você vai desistir tudo! Outro! Muito bom trabalho! O que é isso? O que é isso? Ah, bem o que você falou, não vou te deixar, você não vai morrer, vai matar os outros. Vamos lá. Vamos lá. Ali eu não vi nada que... Come on. Você quer me proteger? Você quer me proteger? O que é isso? 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 O que é que ele está empolgando? É só uma resposta. A Câmara de Bacta A Câmara de Bacta Me Respirando Oh Hard to believe this paradise was hiding on just the other side of the abyss Come on, I want to show you something Renowned Jedi Knight Dagen Garra offers to be my escort on an uncharted world How could I refuse? Without your guidance, I would never have made it here in one piece Oh, be careful now Or someone might think you've learned humility Isn't it? Yeah, I'm not. Exatamente It's simply wonderful Yes, it's perfect I've seen the galaxy, Centauri And there are many worlds that the light of the Jedi does not reach I'm going to petition the High Council to train initiates here Fontanalog But it can be so challenging to access What if something were to go wrong? Our temple will be a bastion for the Order Here at the Galactic Frontier The Abyss Blox Com-Signals We will have to invite a member of the Jedi Council to visit in person Hmm My question is Which member was invited? What is the entrance of the temple? They've been in there for hours Council members are not known for their hasty judgments Especially Master Run's thesis My duel with the Gendai didn't take this long You won in the end Be patient You're not one of my strong suits Well, if you're going to teach younglings, you had better learn What? I have faith in you So does the Council What? Trust them to do the right thing What? What? What's wrong? Warn the others We're under attack Então o que que é isso? Você não está aqui Você não deveria estar aqui Você não deveria estar aqui Releve-me Por favor Você não espera Seu Um 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 Quem é você? Eu vi você. Eu sou Cal. Cal Kestis. E você deve morrer em Gera. Sim, eu sou. Você é um Jedi? Sim. Mas coisas mudaram desde que você foi embora. A Sith Lord corrompou a república. Ficou-se em um império. Você destruiu a ordem. Eles estão procurando os que nos deixaram. Mas... Você está aqui agora. Nós podemos lutar com eles. Com certeza. Primeiro tem que arrumar um braço novo para ele, né? Sim, estou de volta. O ordem está desaparecido. Eu devo voltar para Tan'lor. O que aconteceu lá? Como você acabou de acabar aqui? Nós nos invadimos. Eu os mantivei ao bairro o tempo que eu pudesse, mas... Há muitos. A batalha foi horrível. Mas ainda não estamos batidos. Não ainda. Não até que a Comissão de Jedi me dê o ordem para abandonar Tan'lor e depois não desistir contra o ataque. Eles desistiram sobre isso? Sim. Foi minha descobrição, minha casa, e eles só esperavam que eu saia! Dagen, espera. Eu não me desistir contra ele. Eu não me desistir contra ele. Eu não me desistir contra ele. Não, não, não. Deixa eu ver essa coisa aí. O que você fez? Eu não está tudo bem. Não. Eu não tenho nada. Agora eu estou fazendo isso. O que você fez isso... Então não está tudo bem. Por causa assim,ơi'il efeito. Sim! Sim! Help! Facemen! It's such a chore. Potch! I shall make this quick. APD-1! Your soul! Again! Meager. More! You're frightened. Your tricks have expired. That wretched order who grew the day they betrayed me and forsook Tantalor. Pathetic. Buddy, help! Cow! You're wasting energy. Trivial. Witness true power. You're wasting energy. Is that it? Weak. Why resist? Why resist? That's nothing. Why try? How feeble. Is that it? Is that it? Is that it? I'm gonna play. I will not be imprisoned again. I will not be imprisoned again. You dare stand against me? Stop! I am not your enemy. We're all that's left. What happened to you? I am not your enemy. Ah, Ravus. I should have known you would honor your oath. Wait! We must have done that. There are no other way. No. Oh yeah. I need a check the tools. Oh. Oh my God. Oh my God. Look at this. Oh my God. Oh, my God. Oh 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 my God. A essência da vida aumentou, beleza Cara, mas mesmo assim Olha isso, cara A gente viu aqui um Jedi se transformar em um Sith por causa de sua própria egoísmo Tann'alor deveria nos trazer mais perto Mas tudo que ela fez foi dividir nosso ordem O consul pode ter perdido por você Mas eu sei quem você realmente é, Dagen Mesmo que você se esqueceu Ela teve tanta confiança em ele Ela nunca teve que ver em Bulg no lado escuro A gente consegue trabalhar com isso? Não tem uma boa visão, né, amigo? Eu não sei se a Gris e a Bulg fixaram o Mantis agora Eu peguei o... Eu não sei o que você gosta Ah, que legal! Estamos até aqui Vamos falar aqui com a... Você é novo aqui, né? É verdade Tem um lugar que devemos ver Tem um lugar que devemos ver Tem esse cara, um verdadeiro pesquisador Puttando em um escifo na base da montanha Ele está perto de um campo imperial Quer ver se ele está bem? Sim, não tem problema Muito obrigado Obrigado Aqui é pra onde a gente veio Eu tenho que dar um jeito de voltar pra lá Essa... Essa aqui é a parte que eu entrei A gente tem que voltar pra cá A gente tem que voltar pra cá Agora eu consigo, ó Agora me liberou O... Bichão Bom, deve ter mais coisa aqui pra explorar A outra aqui, ó Tantelor é verdade. E talvez seja a última parte da galáxia que está segura do Empire. Eu gostaria que você poderia ter visto também, BD. Tantelor é verdade. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que acabamos de encontrar o ticket aqui. Vamos lá. É fácil. Vamos lá, BD. Vamos lá. Vamos lá para... Ele é meio... Ele é meio... Vamos lá. 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 Seu escondidador, sabe o que significa isso? Os Jawas não podem ser longe Você conseguiu! Você conseguiu! Aqui eles estão! Vamos! Respira Valeu!